Meu amor eu não consigo Viver sem ter você Você é tudo que eu preciso Eu não posso te perder Vem que eu te amo Você é tudo pra mim Chama! Chama! Eu não posso viver sem você Nessa solidão Menina dos meus sonhos Você é minha paixão Será que ainda se lembra Do nosso amor? Dentro do meu peito Um coração sofredor Na espera de você O cowboy do partidão Pra tocar nos paredões Pra curtir e apaixonar Simbora! Vem comigo assim Por você eu arrisco tudo Por você eu arrisco tudo Até ser condenado por essa paixão Nem que eu viva a vida inteira Vivendo um vício do meu coração Vem que eu te amo Você é tudo pra mim Eu não posso viver sem você Eu não posso viver sem você Eu não posso viver sem você Nessa solidão Menina dos meus sonhos Você é minha paixão Será que ainda se lembra do nosso amor? Dentro do meu peito Um coração sofredor A espera de você Tchau! É show papai! Pra tocar nos paredões Tocar no coração Chama! Chama J. Mário! Uh! O cowboy do partidão Ohô, papai! Chama! Chama J. Mário! Chega mais, vai! Vem comigo! Lá fora cai Chuva de verão Mas aqui dentro bate forte O meu coração Já não há mais A mesma emoção Se o que vivemos Só nos resta Só recordação Eu não consigo esquecer De você assim O nosso amor era tão lindo Vem ficar perto de mim Não dá, não dá Não dá pra viver assim Não dá, não dá Vem ficar perto de mim Lá fora cai Chuva de verão Mas aqui dentro Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra viver assim Não dá, não dá Vem ficar perto de mim Não dá, não dá, não dá pra viver assim Não dá, não dá, vem ficar perto de mim O Cowboy do Partidão Não quero ver, menina, eu não quero ver Não quero ver, menina, eu não quero ver O povo me incomodar quando sua raba está trimmer Não quero ver, novinha Não quero ver, menina, eu não quero ver O povo me incomodar quando sua raba está trimmer Chama do P0, filho O Cowboy do Partidão diretamente da Bahia Vamos embora Oh, papai Chama Ela sai da minha casa e perde a linha Mexendo a sua raba lá na casa da vizinha Ao som desse paredão, vendo a raba está trimmer Descendo até o chão, até o dia amanhecer Vem comigo, vem comigo, novinha Não quero ver, menina, eu não quero ver Não quero ver, menina, eu não quero ver O povo me incomodar quando sua raba está trimmer Não quero ver, novinha Não quero ver, menina, eu não quero ver O povo me incomodar quando sua raba está trimmer Vem com o J.A.M.A.I.O. Eu disse, é mais uma de Santiago Produções Estourou papai Estourou papai Chama, chama J.A.M.A.I.O. O calvóio do partidão Eu não tô nem aí, barulho que os outros vão falar Eu tô solteiro sim, respeita a porra Eu não tô nem aí, barulho que os outros vão falar Eu tô solteiro sim, respeita a porra Tô solteiro, é só bailão, tô solteiro, é só bailão Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que atar a minha assultação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que atar a minha assultação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que atar a minha chuta Só tô solteira, é só bailar, tô solteira, é só bailar Me perdeu quando teve que atar a minha chuta Estourou de novo Eu não tô nem aí para o que os outros vão falar Eu tô solteiro sim, respeita a porra Eu não tô nem aí para o que os outros vão falar Eu tô solteiro sim, respeita a porra Eu sou solteiro, é só bailar, tô solteiro, é só bailar Estourou de novo Eu não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tem melhor gelo pra botar no meu corpo Eu tô solteira, é só bailar, tô solteira, é só bailar Me perdeu quando teve que atar a minha chuta Só tô solteira, é só bailar, tô solteira, é só bailar Eu não tô nem aí se tu gelou meu coração É só bailar, tô solteira, é só bailar, tô solteira, é só bailar Me perdeu quando teve que a Zara me assunta só É só bailar, tô solteira, é só bailar Me perdeu quando teve que a Zara me assunta só É o paredão dos top, alô, me caça e me livramento, Bahia Chamba, chama O Cowboy do Partidão Sem modéstia Abre o porta-mala, prepara o Lede Pinga E chama no friseiro E vem que vem, e vem que vai Chama Jota Mário Vem comigo, senhor Eu tô aqui sofrendo, na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissar demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela sua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce e exita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê Pra tocar nos paledões Simbora Vem que vem É o cowboy Ao vivo Eu tô aqui sofrendo Na solidão Sem você Tá difícil Pra mim Tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissar demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais É que saudade daquela sua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce e exita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais É que saudade daquela sua sentada Volta, rapariga Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce e exita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa que é gostosa demais Demais Volta, rapariga É o galbói É o galbói Ao vivo Volta, rapariga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.